Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Chubirabirom Tá muita gracinha pra lá e pra cá Muita romãizada, muito papinho poto, muito gueli gueli Panto do fino, gargante, leite de golpeira Espiga de milho queimada É hora de botar o pezinho no chão O líder Miltinho agora indica alguém Para o paredão Eita, meu Deus do céu Posso falar, senhor? Desembucha, Miltinho Quem tu vai indicar sem o indicador Eu vou indicar o tio Gag Por causa de quê? Por causa de quê? Tu é mó vacilão, rapaz Tu queria botar o dentinho no paredão Eu vou dar dentinho Tu vai colocar eu, mas ele não vai dar o tiro no ovo Dentinho, jamais Tu vai acreditar esse moleque que tá apontando o dedo Pô, dentinho, na moral Ó, é essa mulher aí, ó Essa coisa que tá botando um negócio no ouvido do moleque Ele não consegue limpar com o cotonete que tá sem mão Esse bagulho Tá maluco O que falou esse bagulho? Fala O elefantinho que me falou Olha aí, olha aí, ó Esse bagulho aí É a culpa dessa gorda Chega! Chega! Apesar de eu adorar a ideia do furduncinho de vocês aí Eu queria mais é ver você relamprando na porrada Mas eu não posso deixar chegar as vias de fato São regras do programa Mas na moral, vou te falar, sorte é tu Ih, sorte é a mim, sorte é a mim Quer fazer na mão agora, pô? É chegada a hora do confessionário Lembrando, ninguém pode votar no VHS Pois ele venceu a prova da humanidade Da... Da imunidade VHS, vai pro confessionário Represente, irmão Vou representar, tia viadrap Ai, nem passei maquiagem Então, vamos lá Quando eu tinha oito anos, o padre Guto, ele Okay! Tá maluco? Você vai tomando uma dessa, mano? Ai, mas vocês falaram que era pra se confessar, salsuês Não tô entendendo. Que conversa? Confessar o voto, animal. Ah, tá. Eu vou votar na Kathleen porque eu não aguento mais essa gorda obesa atrapalhando minha vida aqui dentro da casa. Beleza. Tá dando papo. Rala. Tchau. Beijo, mãe. Beijo, pai. Amo vocês. Kathleen, let's go. Ah, lá. Pode deixar, meu amor. Olha o azul do elefantinho. Você é mó traíra. Eu voto no dentinho. Lá lata, sim? É, porque eu acho ele super falso e eu tenho muito longe daqueles dentes dele, grus credo. Maravilha. Rala. Essa gorda, hein? Eu fui pra morrer logo. Sério, é verdade? Dentinho, maravilhoso. Negresco, pro confessionário. Passa por aqui, meu amor. Passa por aqui. Passa por aqui. É pra ir aonde? É pra ir pra lá. Vou ter posse do banheiro antes, não? Vai lá, Denis, vai lá. Dente do maluco ficou até fosco. Verdade vai aparecer, irmão. Verdade vai aparecer. Porque Deus é justo. Não sei se o bagulho não é pra falar o quê, meu. Tem o voto, animal. Hum, mas eu nem tenho título, pô. Olha o que o Black mandou, mané. Meu irmão, pra votar em alguém na casa. Pô, na moral, ninguém, mano. Gordo de geral mesmo. Ah, não. Tem que votar em alguém, irmão. Vota em alguém homem pra... Kathleen, de repente. Hum, tá maluco, meu amor? Uf, não. Dentinho tá cheio de marra contigo também? Não, meu fechamento, meu irmão. Na pontinha do dedo. Tu tem que votar em alguém, Negrespa. Eu voto em mim mesmo. Tu é maluco, cara? Tem que votar em alguém. Você mesmo? É você mesmo, então? Hum, porque se eu for ver alguém como? Que eu amo sair do bagulho. Eu prefiro que seja eu mesmo no bagulho. Pô, Negrespa. Agora tu... Tu mandou uma agora que me pegou. Tu de vez em quando é uma porta, mas agora você me emocionou. Tu ouviu o Bonnie? Ele falando que vai votar nele mesmo, porque ele ama o pessoal. Tem bom coração, né? Tá votado em você, então, irmão. Mas ao mesmo tempo é otário, né? Quer votar nele mesmo? Ah, valeu, mano. Tamo junto. Não tem nem título. Dentinho, chama ou não confessa? Acredito nesse bagulho, não, Dentinho. Tamo junto, irmão. Qual foi? É, já é, já é. Ai, bolou, tá vendo? Menor bolou comigo agora. Amor, a culpa é tua. A culpa é tua? Dá teu papo, teu voto. Eu vou votar na Ketri. Por quê? Ah, sei lá, mano. Tipo, não tem nada contra ela, não, tá ligado? Mas também não tem nada favor, né? E dos males, que seja o maior. Beleza, choba. Já é. Ai, ó, quem quiser contratar meus serviços quando eu sair daqui da casa, meu telefone tá aqui, ó. Dentinhos, LTDA. Valeu, rapaziada. O Edith, na moral, tamo junto, irmão. O que que tu faz? Tchugether, ao confessionário. É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. Dá teu papinho, qual é teu voto? É... Porra, vou votar, vou votar na Ketri, tá ligado? Porque fiquei sabendo aí que de repente ela tá armando aí contra mim e tem que defender minha pessoa, né? Não, então meu voto tá aí pra Ketri mesmo. Já é? Valeu. Cala a boca. Rala. Ai, não, só te falar um bagulho, só mandar um beijo aqui rapidinho. Ai, galera do suvaco bolhado, torcendo por mim. Hashtag Tchugether, tamo junto. Valeu, beijo, hein. Sai daqui bailão. Fui. Ai, Tânio. Tamo junto, viadão. Calma. É chegada a hora de anunciar os desgraçados que vão compor o primeiro paredão do Big Pobre Brasil. MC Tchugether. E você, Kathleen Georgia. Lá, 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 não valeu, isso é justo. Obrigado, senhor. Por que? Por que você foi um parador do que, tá bom? Mas é contigo que eu te tiro sua gordaça. Ah, mentira, droga nenhuma. Aquela gente vai me tirar dessa porra. Mas eu quero ver quem vai me tirar dessa porra. Eu duvido. Vamos ver então, vamos ver então. Deus é eterno. Agora é com você de casa. Você depende o destino de um desses dois fracassados. Quem você quer que vá pra casa? Kathleen? Se você quiser que a Kathleen saia da casa, deixe aqui nos comentários a hashtag HalaKathleen. Se você quer que o Tchugether vá pra casa, deixe aqui nos comentários Hashtag HalaTogether. Lembrando que os votos só valerão aqui nos comentários e vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem. É sério, galera. A nossa equipe vai estar computando nos macrocomputadores, mas os votos serão válidos até quinta-feira só. Pode votar o quanto quiser. Quanto mais voto, mais chance do otário que você escolheu sair da casa. Nossa! Que verso pior! E aí, Jéssica, vai votar em quem? Hoje eu vou votar no Thiago porque ele não me ajuda a lavar roupa, não me ajuda a pegar a roupa da corda, lavar louça, eu vou votar no Thiago também porque quebraram minha mesa aqui na gravação. Valeu, Léo! Tchau! Tchau!